De novo. O CD Noites do Norte, de Caetano Veloso, transmite uma mensagem diferente das observadas nos álbuns anteriores. Nesse CD, ao invés da predominância de músicas com ar romântico que inspiram corações apaixonados, há um estilo contestatório e criativo típico da época do tropicalismo. Não que Caetano queira repetir o já feito na década de 60, mas ousa tanto nos arranjos das músicas que remete ao experimentalismo da época. Também dentro da produção musical, percebe-se a influência nítida da cultura afro-brasileira que se mostra principalmente nas letras e nos arranjos com instrumentos de percussão. Os temas falam sobre a abolição da escravatura, a formação de favelas e as diversas religiões originadas da miscigenação. Como na letra da canção Noites do Norte, que faz um alerta sobre os resquícios da escravidão no país. Ela diz que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Mas há duas canções que fogem do tema que pairam no CD. Tempestades Solares e Sou Seu Sabiá, músicas que falam de amor. Como na letra da canção Noites do Norte, que faz um alerta sobre os resquícios da escravidão no país. Ela diz que a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Mas há duas canções que fogem do tema que pairam na maioria do CD. Tempestades Solares e Sou Seu Sabiá, músicas que falam de amor.